No gueto é bom, no gueto tem sopa, na city tem chefe, essa faz toda a diferença, mágico, os brancos do aprumos são sabores, daqui a um ano descobre um branco dez, dez mãe Solta, esse bom guitarrico tá vi bem, mais uma vez tá vi bem, essa dançanta aqui tá vi bem, mais uma vez tá vi bem, se eu mandar baixar você é baixo, se eu mandar subir você é sol. Olha o toque do naruto, toque do naruto, toque do naruto, mô mêngue fai Dictorx Produções, o blogger das novidades Não reta muito meu mano viola, não reta muito meu mano viola Ai viola, ai viola, ai viola bebe True, true! Olha o toque do naruto, toque do naruto, mô mêngue fai Olha o toque do naruto, toque do naruto, toque do naruto, mon man é fai Olha o toque do naruto, toque do naruto, toque do naruto, mon man é fai DJ, Shousey, My Shousey Vamos lá Oh no Ai naruto, ai naruto, ai naruto, bebe Vamos lá Respeito na malta shima Man é fai, mon é fai Man é fai, mon é fai Ai Tiquiti, my Ai Tiquiti Oh Ai Tiquiti Toque Benevi mais na mokuia Toque Benevi mais na mokuia Ai Tiquiti Oh Ai Tiquiti Oh Respeito na malta chegou Ela baixa, 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 baixa Ela sobe, 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 sobe Ela baixa, baixa, baixa Ela sobe, sobe, sobe Ela baixa mais, sobe mais Ela baixa mais, sobe mais Ela baixa mais, sobe mais Baixa mais, solta Esse toque daqui tá vi bem Mais uma vez tá vi bem Essa dançada daqui tá vi bem Mais uma vez tá vi bem Se eu mandar baixar você vai ajudar Se eu mandar subir você sobe Olha o toque do Naruto Os break do abrução Sabores Até que é um arco de roba, é um branco dez Dez demais! Um número um Danete!